Olá! Você está no canal BergTV! Hoje é dia de ser rir e reiniciar o vídeo com vídeos do passado. Então você já sabe, se você rir, reiniciar o vídeo. E eu tô de olho aqui se você não reiniciar o vídeo, hein? Então já vai deixando o like aqui embaixo e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Eu nunca vou me cansar de falar. Estamos em rumo a... Eu vou deixar você completar. Então é isso! Fique aí com o desafio e boa sorte! Eu lembro desse. Ele fica bravo? Eu não lembro se ele fica... Ah, ele pegou um pelo e fingiu que cortou de verdade. Coitado do gato, cara. Eu espero que o chefe desse cara não tenha visto esse vídeo. Ah, esse é clássico. E, 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 e... Espera, espera. Um minuto. Mais um pouquinho. Espera. Vídeo incrível. Vídeo incrível. Olha, senhora, tá tudo bem com os filhotes. Tá tudo certo. E são quatro. É, eu acho que ela não curtiu muito a ideia, não. O que que ele vai fazer? Ah! Ele vai controlar a casa pelo mouse. E... Wow! Em que ano esse cara vive? Por que não descobriram isso aqui ainda, cara? É muito simples. Eu tô brincando, tá? Não façam isso em casa. Oh, hey! Será que ele tá jogando Free Fire? Professor, o próximo que der risada sai da sala Eu E fica todo mundo em silêncio E a sua risada prevalece na sala É sempre assim É um ladrão? Wow Isso aí é muito avançado, cara Esses sim Realmente estão no futuro A risada Wow Ele colocou um desenho Pra menina assistir enquanto ele assiste o futebol Eu acho que eu tô no vídeo errado, cara Isso aqui é pessoas vivendo em 2077 Até eu fiquei com medo Isso dá uma vergonha por dentro que te corroem É... O cachorro salvou Eu achei que a mágica do vídeo ia ser a bola entrar no gol contra Mas o cachorro salvou O que tornou melhor ainda Quando você acha que tem sorte na vida Você tá com medo, velho? Eu não estou com medo Você tá com medo, sim? Eu estou em cima da cadeira Porque eu tô com o pé limpo Mentira Falta lá, velho Sim, é porque o pé tá limpo Não, velho Pera Pera Peraí, Mariana, paga Pera Pera, paga Jesus Anda, Matrana É voadora, Mariana É voadora, por isso É barata normal Se for voadora, justifica É justo, é justo Coitado, cara Olha a carinha dele Tadinho Eu daria um pedaço pra ele Apesar de ele ser meu arqui-inimigo Olha que gato preguiçoso, cara É por isso que eu não gosto de gatos Uou Olha esse cara Ele fez Sei lá o que ele fez Mas é muito incrível Ele trollou todos os pássaros de uma vez só Que gênio Tadinho deles, cara Eles tão com cara de que vão aprontar Quebraram Corre Só corre como se não houvesse amanhã Uou O cachorro mexeu com um bicho esquisito desse Eu não mexeria Tadinho da Akita Eu te entendo, cara Toma distraída Oxi Uma sacola desfilando pela rua Ok Super normal Gato colocando o cachorro pra baixo Isso não é legal Só tem gatos nesse vídeo, cara Oi, vó Coitada da vovó Olha O cara sofrendo pra carregar um colchão E desistiu Vai dormir ali Embaixo do colchão Essa é totalmente nova Esse também desistiu E deixou a vida levar ele Ele acorda batendo palmas Só segue o bonde Esse cara tá alguns dias sem dormir Só pode Ele tá ali Mas ele não tá ali Não é possível Que isso? Era um macaco? O que que era aquilo? Ou era alguém trollando ele? Era Era alguém trollando ele com um esfregão Eu não passaria Não passa Ouve ele Sensato Ele espantou o bicho Deixou até a bicicleta lá Só corre Ele atravessou Meu Deus Corre Meu Deus Como não mostrou a continuação daquilo Eu queria muito ver Mas é aquilo É aquele ditado Se postou É porque tá vivo Eu sabia Eu sabia A laranja É doce Não é laranja Se fosse doce Tá gritando Olha o doce Faz sentido Eles estão pilotando um sofá Ai Deu ruim Deu ruim Mas qual crime será que eles estão cometendo? Eu acho que não tem nada de errado pilotar um sofá por aí Eu duvido que tem alguma lei dizendo que não pode pilotar um sofá nas ruas Ele deu a piscadinha Pato Pato maloqueiro Pato maloqueiro Pato maloqueiro Pato maloqueiro Olha a cara dele Parabéns Você chegou ao final do desafio E aí Você ganhou Você perdeu Deixe nos comentários Ah não Os comentários estão desativados Mas comenta em algum lugar aí Ah e pra deixar claro Não sou eu que desativo os comentários Tá O YouTube Eu não sei porquê Mas bom Já que o vídeo ficou por aqui Eu vou te dar duas opções Ou você assiste o vídeo que tá aqui do lado Ou você me segue nas redes sociais No TikTok Alguma rede social Tá aparecendo tudo aqui do lado Então é isso Vejo vocês no próximo vídeo Até mais